Cadê meu avental? Tem gente que tem ciúme do marido. Ela diz que nunca teve ciúme de ninguém, porque ela sempre escolheu os homens dela, que ela nunca foi escolhida por homem nenhum. Pois eu morro de ciúme, senhor. Não vinha com essa conversa. Ai, que vontade de vomitar, eufrácia. Para com isso. Para! Eu tenho pavor de mulher que encosta em mim, você viu a carta que eu te dei hoje? Você entendeu o significado daquela carta? Ai, a mulher quer me levar para o motel. Será que eu chego? Ai, quem é essa? Eu não vou contar nunca para você. Antes disso, nós vamos para debaixo do edredom. Agora tem edredom aqui. Olha lá. Ai, a diretora começou. Ai, meu Deus! Ela é louca, mas eu sou mais que ela. E não tem jeito, viu? Não, não tem jeito. Você abre a boca! Com licença. Por que que está ruim assim comigo, hein, diretora? Eu não estou ruim. É que você enche o saco na hora que não precisa. Eu estou fazendo comida, eu não estou fazendo arranjo. Eu vou me revoltar aqui no saco. Revolte-se à vontade. Eu vou. Faz isso. Eu já não aguento lá. Olha aqui. Dona Hebe, eu estou cansada de pedir socorro para a senhora, sabe? Eu estou cansada. Vai para lá. A senhora me abandonou, viu? Faz o seguinte, meu bem, muda de musa. Eu já vou mudar mesmo. Olha aqui, ó. Agora, dona Marta, suplicia. Socorro, por favor. Eu vou fazer uma louca, gente. Ela me abandonou. Eu vou pedir socorro. Dona Marta, loira, chiquérrima. Pô de louca. Ai, eu, Fras, eu vou ser fogo. Ai, meu Deus. O pior é que eu não posso nem pedir para ela também vai embora. Ela se sapou. Eu vou passar na geladeira, viu? Vai lá, põe na geladeira. Eu vou passar até na geladeira, sabe? Põe no frizz, põe no frizz. Põe no frizz, põe no frizz. Gelando. Pronto. Já é que está na geladeira. Como ela é esperta, ela sabe que para outra eu não posso falar nada. E eu ia fazer já...